Olá, seja muito bem-vindo! Aqui é o Léo Dutra e a gente vai dar sequência aqui ao nosso guia do iniciante. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica aqui em algum canto da tela que vai estar o link para você estar assistindo esse vídeo aí. Então pausa, já corre lá, assiste e a gente já começa da seguinte forma. Deixa o seu like, se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, tá? E isso daí é muito importante para que a gente ganhe relevância, para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas. E se você já está inscrito, clica aqui no sininho para receber as notificações sempre que os novos vídeos forem para o ar. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de algumas formas de investimento aí na Bolsa de Valores, tá? Vamos falar de renda fixa, renda variável. Claro que tem muita coisa em renda fixa, muita coisa em renda variável. Não vai dar para detalhar cada um desses pontos, mas é importante você entender, tá? Essas classificações de investimento, como é que você começa e a importância aí de cada um deles. Primeiro, o que é renda fixa? O nome já diz, né? Um investimento em que ele tem uma data de validade, um prazo de vencimento, em que o investidor já sabe qual que é a taxa, quanto que ele vai ganhar, né? Pode ser pré-fixado, que ele já sabe qual que vai ser o rendimento, ou pode ser pós-fixado, que ele vai ter um ganho ali financeiro, né? Um, sei lá, 2%, mais algum índice. E aí a gente tem diversos índices, como por exemplo o IPCA, né? Que é a inflação. Então, seu investimento vai acompanhando a inflação, se ela de fato for aumentando. Você também tem investimentos baseados tanto no CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, isso é definido aí, principalmente com base na taxa básica de juros, né? A taxa Selic. E você tem os rendimentos pós-fixados também, que acompanham essa taxa aí, que pode estar oscilando também. Mas o ponto importante é que na renda fixa você já conhece qual que vai ser o seu rendimento e a que índice ele vai estar atrelado. Então, quais são os ativos de renda fixa? Bom, a gente tem tesouro, os títulos do tesouro, né? Que é a dívida pública, que você acaba financiando a dívida pública. Você tem as debêntures, que você acaba financiando a dívida de empresas. Você tem CDBs, que são os Certificados de Depósitos Bancários, né? Que são o dinheiro que você empresta ali para o banco. O RDB. Você tem LCI, você tem LCA, você tem diversas possibilidades de renda fixa. Bom, e aí como investir então na renda fixa, né? Você não consegue chegar lá num banco, bater na porta e falar, ah, quero comprar um CDB. Ou você chega numa empresa e fala, ah, eu queria comprar uma dívida, um título de uma dívida sua. Não, você não consegue fazer isso. Você tem que fazer através de bancos e corretoras de valores imobiliários. Na verdade, você faz isso através de corretoras de valores imobiliários. Acontece que os grandes bancos, eles têm as suas corretoras e você consegue fazer isso ali por eles. Agora, as corretoras independentes, né? Tipo uma XP, Rico, Clear, Genial e por aí vai. Você tem uma oferta maior, digamos assim, uma prateleira maior de títulos para você estar comprando, né? Antigamente, os bancões, eles só ofereciam os títulos deles ali. Então, o que não trazia uma remuneração tão interessante para o investidor, isso vem mudando um pouco. Tá? Mas ainda assim, as corretoras, elas têm uma prateleira enorme. Você ainda tem os fundos de investimento em renda fixa também. Que aí, se você está na dúvida do que você investe ali em renda fixa, tem muitos títulos, muitas coisas, você pode aplicar num fundo de investimento em renda fixa que você tem um gestor que faz esse processo de aquisição, tá? Dos títulos. Olha, atenção. A gente vai fazer um evento inédito. Nunca aconteceu antes. Então, é o seguinte. No ano de 2020, minha carteira rentabilizou 58%. Alguns alunos meus estão vivendo exclusivamente de mercado, chegando a ganhar mais de 20 mil reais no mês. Como isso, Léo? Bom, a gente utiliza o mercado de opções com as estratégias de renda recorrente. Então, através de um ativo, a gente gera um fluxo contínuo de caixa. E a partir desse caixa, a gente coloca em estratégias de volatilidade, estratégias direcionais para proteger e alavancar o capital com risco baixo, tá? Utilizando dinheiro do próprio mercado. E aí, o que acontece? Essa estratégia é muito simples, eficiente de ser executada. Você vai gastar 15 minutos do seu mês para poder ter resultados desses também. E a gente vai fazer um evento online, gratuito. Na verdade, vai ser uma imersão, chamado Fluxo dos 99%. Vai acontecer no dia 28 de janeiro, onde eu vou mostrar tudo. Vai ser um curso que eu vou dar de como é que você pode começar do absoluto zero e colocar tudo isso em prática e ter esses resultados para você também. Eu te vejo lá e vamos fazer muito dinheiro em 2021. Então, vamos lá. O que é renda variável? Renda variável é qualquer título ali que é renda varia. Você não tem certeza do quanto você vai ganhar no futuro. E, normalmente, isso daí depende das condições de mercado. Pode estar oscilando muito, tá? Então, normalmente, é um investimento que você vai fazer quando você não tem uma necessidade futura de estar fazendo resgate do capital. Por ter um risco maior, por ela oscilar mais, pela variância ser maior, então, a remuneração, o ganho no longo prazo, normalmente, acaba sendo muito maior nos títulos de renda variável. Então, isso daí também é muito importante. E aí, para você aplicar nos títulos de renda variável, você também tem que fazer através de uma corretora de valores imobiliários. Quais são os tipos de renda variável? A gente tem ações, a gente tem as opções, que é o mercado de derivativos. Nós temos os mercados futuros, como futuro de índice, futuro de dólar. Temos commodities, como boi e milho, que também está no mercado futuro, né? Mas como boi, milho, café, você consegue até, embora não tenha liquidez ali no mercado tão interessante, você consegue até negociar energia elétrica. Além disso, você tem os fundos de investimento imobiliário, que são os fundos que aplicam, né? Que tem imóveis, né? E que você recebe o aluguel desses imóveis, mas está no caracterizado como títulos de renda variável, porque a cotação, as cotas, os valores da cota desse fundo, elas variam. Então, você não sabe qual vai ser, certamente, o seu retorno futuro. Você tem os ETFs, que são fundos, né? Que são negociados na Bolsa de Valores, que eles replicam determinados índices, como o índice Bovespa, o S&P 500 nos Estados Unidos e por aí vai. Você tem câmbio, você consegue negociar dólar, você consegue negociar euro, você tem também os fundos de investimento multimercado, que são fundos, da mesma forma que você tinha os fundos de investimento em renda fixa, você tem os fundos de investimento multimercado, onde o gestor daquele fundo, ele que vai fazer as aplicações, ele sabe quais as empresas que ele vai comprar, quais são os títulos de renda variável em que ele vai comprar. E você tem também as criptomoedas, agora muito na moda, mas é um título de renda variável, onde a gente não tem a certeza do nosso retorno futuro. Uma curiosidade importante, tá? No nosso mercado, a CVM proíbe das pessoas que estão vendendo produtos garantirem retorno em renda variável, então isso é expressamente proibido. O que a gente fala é que retorno passado não é garantia de retorno futuro, então é muito importante você prestar atenção nisso daí e principalmente se estiverem te prometendo rentabilidade. Toma cuidado com isso. Bom, então é isso. Fica de olho aí no próximo vídeo da série que a gente vai estar falando sobre o mercado ao qual eu sou especializado, que é o mercado de opções, que eu trabalho bastante pra estar fazendo renda recorrente com a Bolsa de Valores, estar de forma ativa e isso aumentando minha reserva de oportunidade pra que eu aumente minha renda passiva. Seja em renda fixa, seja em renda variável. É sempre importante você diversificar e ter os dois. No momento, a gente tem a renda fixa num patamar muito ruim, mas isso é muito cíclico, tá? Então é muito importante você ter a sua carteira diversificada, principalmente pra que você consiga ter um bom retorno no longo prazo, diminuindo o seu risco, aumentando a eficiência da sua carteira. Então fica de olho no terceiro vídeo aí que está por vir, já deixa o seu like, coloca aqui nos comentários no que você tem costume de investir, se é renda fixa, se é renda variável, e o que você pretende fazer no futuro quanto aos seus investimentos. Também, se você não está inscrito, não deixa de se inscrever no canal, clica no sininho e vambora que novos vídeos estão chegando. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho